Vocês realmente me desculpem porque às vezes perco um pouco a paciência, mas é revoltante porque a gente vive já numa sociedade ministrada. Não bastasse as injunções, as limitações do dia a dia, ou seja, a censura que se dá pelos impedimentos causados pela própria depauperação do poder de compra das pessoas. Ou seja, do achatamento salarial, dessa inflação galopante que eles não assumem, os indigentes não assumem, dessa crise internacional. Está todo mundo meio que alienado, pulando o carnaval, brincando e indo para a esquina. Sem nenhuma preocupação com isso, como se tudo estivesse lindo, maravilhoso e não está. É muito chato, tudo muito controlado, uma coisa asquerosa, que coisa, que mundo é esse? E aí você sabe, tudo é para impedir, você ouve, bota uma rádio e você fica saco cheio de estar ouvindo a mesma música. Parece uma lavagem cerebral que eles estão querendo. Falando de rádio aberta, não estou falando de rádios digitais, outras opções não. TV também, TV a cabo também é uma porcaria, é uma programação que na verdade é só enlatada, sabe? Uma pobreza tremenda, é tudo igual. Você não tem muita opção, é uma ilusão. Quer dizer, isso é um leque, uma palheta de coisas muito limitadas que eles te oferecem. Não querem te oferecer, querem te limitar, controlar a sua vida. Não vai estar esse controle que já acontece, né? Pelo seu cartão de crédito, eles sabem aonde você anda. Se você viajou, você passou o cartão ali adiante, você sabe de tudo da sua vida. Todos querem saber de tudo. Quer dizer, Big Brother Total, que porra, se é Big Brother Total, vai, então porra. Então você vai ter que mostrar e ver gente cagando, mijando, trepando, porra. Ah, que doença, rapaz. Que coisa louca isso, é muito doido isso, chega.